ó então vamos curtir uma surdinha ali essa daqui essas branquinhas aqui ó vai dar bom daqui a pouco a gente volta aí e aí o pai de zé mais prumadilha já fiz muito vídeo aqui na fazenda carreira a banha ali é bravo será que eu não vou chegar perto esse bicho e também o pavão o pavão da hora fazer a carreira vamos entrar ali ó vamos entrar vai lá vai lá mãe que cobre queima que cobre não é um sonho que eu tô paradinho um monte mais pouquinho ali ó não pede pouco o iam atentos em mil tenho um bocadinho aqui ó ó o violão o bicho também esconde ele ó e lá e o bichinho é ligeiro mano eu vou chegar lá e o monte aqui ó e aí 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 o bicho tá pegando meu pé